Contro, os cientistas políticos Chico Meire e Joarias Guimarães debateram os possíveis reflexos da crise política nas eleições de 2018. Na terça-feira passada, estiveram aqui conosco os professores Bruno Reis e Rodolfo Viana, que trataram das questões das novas regras eleitorais e dos financiamentos de campanha. E hoje, para encerrar, estamos aqui com os nossos convidados, a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Ossimara Telles, e o coordenador de projetos da área de Democracia e Tecnologia do Instituto Tecnologia e Sociedade Rio, Marco Conopac. Eles vão analisar o impacto das redes sociais nas eleições de 2018. O momento é de muita expectativa sobre o papel das redes sociais nas eleições do ano que vem. Acreditamos que há uma aposta muito grande nas redes sociais como espaço privilegiado de diálogo com o eleitorado. No entanto, desde as últimas eleições, vivemos momentos de forte polarização. E o desafio é grande. Há um grande descrédito da política e a polarização torna o diálogo mais difícil. A relação de conversação permitida pelas redes sociais representa um potencial para aproximar representantes e representados? Além disso, há as próprias questões legais. A reforma política aprovada no início de outubro já traz algumas novidades sobre o uso das redes sociais, permitindo o impulsionamento de conteúdo, que é a propaganda paga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Mas a gente ainda também não tem clareza dessas regras. Além disso, temos também agora regulamentado o financiamento coletivo e outras questões também que estão presentes nesses debates sobre o uso da internet nas eleições, como a fake news. Então, vamos ter esse momento privilegiado de poder ter esse olhar sobre esses assuntos. Vamos começar com uma exposição com a professora Maratelis, o Simaratelis. 20 a 30 minutos. Primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu estava em uma palestra agora no FMG, e era sobre, com Márcio Póstomo, sobre economia. Então, eu preparei algumas coisas, no meio do caminho eu mudei de ideia, mas eu queria muito agradecer o convite, sobretudo porque, no momento em que as pessoas consideram que a ideologia é gênero, e não é gênero, o que é gênero, na verdade, é a ideologia de gênesis da Bíblia, porque gênero não é uma ideologia, que estejam aqui presentes duas mulheres participando de um debate. Eu sempre coloco essa marca, e não é uma marca militante, é o fato de que as mulheres têm pouca visibilidade, são muito excluídas, inclusive são muito excluídas nas narrativas das redes sociais. E, em segundo lugar, eu gostaria de agradecer toda a produção que me convidou para poder falar sobre redes sociais. Eu não sou uma especialista em redes sociais, eu sou uma cientista política muito chata, e, como cientista política chata que eu sou, eu quero trabalhar um pouco a ideia de representação dentro das redes sociais. Qual é o discurso, qual é a narrativa da representação das redes sociais? E, nesse sentido, eu acho que falar das redes sociais é falar dos conteúdos que existem e que circulam no fluxo informacional das redes sociais. Quem mais circula hoje nas redes sociais são dois políticos muito fortes. De um lado, o Dória, que é campeão de citação e de compartilhamento. De outro lado, nós temos o Bolsonaro, que tem uma estratégia típica para a rede social. A pergunta é, esses dois políticos, eles são fenômenos criados nas redes sociais e que, a partir disso, eles têm impacto e ecoam na opinião pública? Ou, pelo contrário, os efeitos das redes sociais são efeitos limitados dentro da opinião pública? A maior parte dos debates dos anos 30, vocês são da comunicação, vocês sabem disso melhor do que eu, consideravam a teoria segundo a qual a mídia impunha o comportamento sobre a opinião pública e, nesse sentido, você tinha aí a teoria da agulha hipodérmica. Você inocula um vírus, o vírus vem no processo top-down, de cima para baixo, e a mídia seria capaz, portanto, de formar comportamentos e formar atitudes. Os debates mais recentes, aliás, desde os anos 50, vem dizendo na direção contrária, que os efeitos da mídia são efeitos limitados, e, nesse sentido, para que as mídias façam, tenham efeito, inclusive, as redes sociais são um elemento midiático, ela teria que ser compartilhada e encontrar na sociedade seus valores. Nesse sentido, eu pondero um pouco sobre a eficácia nas redes sociais, na produção e na formação da opinião pública. E eu gostaria de tratar, especialmente aqui, nesse início da minha fala, sobre o binômio lei e ordem, que foi fundamental para a produção de regimes autoritários, e, um pouco mais desse binômio, o quanto que esse binômio encontrou eco na realidade brasileira e permitiu a produção de um discurso autoritário e intolerante, que é conhecido pelo nome de alt-rights, ou direita alternativa, cuja expressão no Brasil se dá através do político Bolsonaro. Então, o que é essa alt-rights e por que as redes são importantes para esses grupos, para essa direita radical, para essa nova representação, que, muito embora seja minoritária em muitos países, muito embora esses grupos não estejam dentro dos parlamentos, não frequentem as instituições, tais grupos conseguiram mudar a agenda da União Europeia e conseguem sequestrar pautas que eram muito caras à União Europeia, como, por exemplo, a saída da Inglaterra, da Grã-Betranha, da própria União Europeia. Fenômeno esse que é explicado, sobretudo, a partir das narrativas eurocépticas que foram disseminadas pelas redes sociais e pela chamada fake news. Os britânicos acreditavam naquele momento que a permanência da Inglaterra na União Europeia custaria cerca de 400 milhões de libras aos cofres do Estado, o que era falso. Só que essa ideia falsa se disseminou através das redes sociais, conseguiu organizar parcelas significativas da opinião pública e a União Europeia teve a sua agenda consensual rompida e produziu esse terremoto político na União Europeia. Mas isso foi feito com a Al-Kaipé. A Al-Kaipé tem um único assento na Grã-Bretanha, tem uma única cadeira. E foi através das redes sociais, foi através das mobilizações produzidas nas redes sociais que esse fenômeno ocorreu, inclusive contrariando as pesquisas. A pergunta é, o impacto veio das redes sociais ou, na verdade, isso corresponde a uma estratégia de novas formas de organização de uma direita radical? A Comissão de Relações Internacionais da União Europeia conseguiu detectar 45 organizações insurgentes na Europa. Dessas 45 organizações, 27 delas eram grupos de extrema-direita, que têm algumas características que dizem, que pretendem devolver a democracia ao povo. Ora, essas organizações de extrema-direita nasceram num vazio muito grande de representação. Nasceram a partir de uma enorme insatisfação com a democracia, nasceram a partir da perda de identidade, cujo efeito vem da globalização. E esses discursos conseguiram se articular fora dos espaços territoriais, justamente a partir das redes sociais, formando aquele fenômeno que se conhece como a Rights. Então, eu quero falar um pouco do fenômeno, depois falar um pouco de como, neste fenômeno dessa direita radical nascente, e desses grupos insurgentes, sem representação institucionais, a rede é fundamental. Não há, portanto, não se trata de grupos nazistas, como algumas pessoas costumam dizer. Olha, as redes estão colonizadas por uma extrema-direita que é nazista. Não é exatamente isso. Os nazistas, eles eram considerados uma patologia na época deles. A assim chamada direita radical que está colonizando as redes e consegue se articular através das redes, ela aparece hoje como um sintoma da malése democrática, como um sintoma do mal-estar com a democracia. Ou seja, essa extrema-direita que pode ter impacto nas eleições de 2018 através das redes, ela é uma expressão da crise de confiança nas democracias representativas. em uma Europa cuja globalização resultou em efeitos bastante negativos. Contudo, esse mal-estar que foi iniciado na Europa transbordou também para as Américas, através das eleições de Trump, que foi eleito presidente pelos Estados Unidos, e onde as redes sociais tiveram um papel fundamental na disseminação de notícias falsas e mesmo na produção da pós-verdades. Atualmente, conhece-se esse fenômeno como essa direita alternativa, o at-right. E Bolsonaro consegue, nas redes sociais, expressar esse fenômeno dessa direita alternativa chamada de AR. Mas o que são esses ARs e como eles se expandiram? Eles se expandiram, segundo os últimos estudos, os poucos estudos que têm sobre eles, estudos acadêmicos, através da internet. Então, é um fenômeno da internet. Ele só existe enquanto a internet pode distribuir e pode organizar esses discursos fragmentados e dispersos que nasceram com a descrença da democracia. Agora, por que eles cresceram na internet e como eles cresceram na internet? Eles cresceram junto aos jovens, segundo os últimos estudos. E eles cresceram junto aos jovens por usarem de uma linguagem muito adequada a estes grupos. Qual a linguagem adequada que eles usam nesses grupos de jovens? Sobretudo, na produção profissional de memes, que caricaturizam temas relacionados aos direitos humanos, sobretudo. E esses memes são produzidos por profissionais, instalados, sobretudo, no Reino Unido e nos Estados Unidos. A ascensão desse grupo ocorre após a saída da Grã-Bretanha, da União Europeia, e ela atingiu seu apogeu na campanha de Trump, que expressou essa ideologia radical através das redes sociais. Atacam as esquerdas, atacam também a direita liberal, de forma geral, e têm a característica de serem racistas e antimulticulturalismo. Além do extremo nacionalismo, além da xenofobia, é um aspecto bastante específico nessa ideologia que se dissemina usando, sobretudo, a estratégia das redes sociais que vem sendo observada. É a ideologia da masculinidade, claramente chamada de ideologia da masculinidade. E o movimento atrai muito mais homens do que as mulheres, especialmente por ser um movimento declaradamente antifeminista. Não é à toa que o exército de apoiadores de Bolsonaro, por exemplo, que expressa esses outrights no Brasil, se interessa pelo tema do estupro. Se vocês seguem as redes sociais, vocês devem ter observado que parcelas enormes de seguidores do político Bolsonaro vibraram bastante com o caso, com a polêmica entre Bolsonaro e Maria do Rosário, quando ele disse que ela não era passiva de ser estuprada, de ser violada, porque ela era feia. Isso vem desse elemento dos outrights, de ser antifeminista. E não é só no Brasil, isso é um movimento muito maior. E esse movimento consegue atacar não só o antifeminismo, quanto também o politicamente correto. Não é à toa que esse movimento faz uma caricatura da ideologia de gênero. Nesse sentido, o movimento se caracteriza por defender a radical liberdade de expressão. Ótimo, radical liberdade de expressão, a internet é o reino da liberdade de expressão. Afinal de contas, a liberdade de expressão é um dos preceitos da democracia. Contudo, isso significa que você pode encontrar esses ARs na internet falando das maiores barbaridades. Com discurso de ódios. E justificando isso como? Estamos falando isso em defesa da liberdade de expressão. Ponto. Nesse sentido, o AR acaba sendo, em nome da liberdade de expressão, acaba produzindo discursos no qual eles podem expressar seus valores de intolerância e são, ao mesmo tempo, dogmáticos e combatem a universidade. É muito interessante esse debate, que deveria ser feito com mais profundidade, o quanto que o dogmatismo se coloca contra a ciência, o quanto que o fundamentalismo se coloca contra a ciência, o quanto que se coloca contra a ideia de uma verdade que pode ser aferida com métodos científicos. Na verdade, os ARs têm a característica de negar qualquer verdade verificável. Por isso é um movimento dogmático. Por isso que se baseia somente na crença. Porque a crença não necessita ser verificada. Não adianta demonstrar que isso é pós-verdade. Eles, os grupos dos ARs, agem pela fé e acreditam nos fatos que querem acreditar. Por isso é um movimento relativista. E contestam mesmo a existência de ditaduras, reinterpretam os fenômenos ao seu bem prazer, do tipo, nazismo é de esquerda, a ditadura nunca existe no Brasil, a terra é plana, existe o movimento dos terraplanistas, a contestação de qualquer probabilidade de argumentação, portanto, que seja racional. No entanto, muito embora bastante desinformados, os ARs recrutam seus exércitos aonde? Entre os jovens e entre a população mais escolarizada. O que, aparentemente, poderia ser um paradoxo. O AR, ele é um fenômeno online. Por isso que eu trouxe o AR para cá hoje, já que a gente está falando em redes. Ele nasceu como um fenômeno online, porque ele expressa valores que, anteriormente, não estavam sendo vocalizados no plano institucional, porque eles são anti-institucionais, porque é um movimento anti-establishment, por isso que ele não encontra expressão institucional. Mas isso é apenas descrever o que vem a ser, na literatura, esse AR. A pergunta é por que eles emergiram com essa força através das redes sociais. Ora, a globalização retirou a identidade, o tema da identidade de pauta. E esses movimentos buscam uma pauta de reconhecimento, de identidade. E, ao mesmo tempo, ocorreu a perda da soberania dos Estados nacionais, na Europa, no Brasil. A gente vê que os Estados, hoje, cada vez têm menor capacidade de intervenção, de redistribuição de políticas públicas ou de redistribuição de bens imateriais. E, ao mesmo tempo, os limites enfrentados pela socialdemocracia e pelos socialistas em manter o Estado de bem-estar. Além disso, as corporações conseguiram sequestrar, estão conseguindo sequestrar a pauta das democracias e se colocarem no lugar do próprio Estado e da própria democracia. Então, mais do que ninguém, os grupos dos ARs têm uma pauta que atrai, sobretudo os jovens, através das redes sociais. Por quê? Porque eles criticam muito o sistema político. E, mais do que isso, os relatórios do Conselho de Relações Internacionais da União Europeia conseguiu observar que eles, mais do que os outros grupos que estão institucionais, eles propõem, na crise da democracia, durante o período de desconfiança da democracia representativa, eles propõem devolver a democracia ao povo. Isso é o que é mais interessante, através de uma pauta de apoio, de manifestos online, através de apoio a plebiscitos, através de apoios a referendos, que são feitos dentro da internet, mas que acabam sendo distribuídos e disseminados na opinião pública. E eles se consideram uma cruzada contra os chamados politicamente corretos. Leia-se, uma cruzada contra os direitos civis e numa cruzada contra as minorias. Então, a R, muito embora seja um fenômeno que nasceu das redes sociais, e, por isso, não é organizada em partidos, eles podem ser lidos com uma reação total e radical aos direitos e às instituições representativas. Então, a R, dentro da internet, é a própria ideia de negação da ideia de representação. Por isso, o espaço deles é o espaço das redes sociais. Isso é Bolsonaro. Isso são os alt-rights. O Brasil já está a caminho, e, através dessa ideia, que se encontra nas redes sociais, um espaço para a sua disseminação. E, nesse sentido, o Brasil está caminhando, em alguma medida, para expressar institucionalmente esses grupos da extrema-direita alternativa, e já tem, encontrou aqui o seu líder. Resta saber se as instituições brasileiras, que estão bastante fragilizadas em um período de crise institucional, de caos social, e sobre um governo extremamente fraco e com legitimidade insuspeita, terá capacidade de reduzir a expressão institucional dessa nova força, uma vez que essa força já existe em parcelas significativas da opinião pública organizadas dentro da internet, e que podem ultrapassar, nas eleições de 2018, esse espaço virtual não-territorial e alcançar maiores espaços de representação institucional na Câmara dos Deputados. Então, este é o análise que eu coloco para a questão das redes sociais. O que a reforma política tem a ver com isso? A reforma política é um remédio pequeno para o tamanho do mal-estar com a democracia representativa. muito embora ela tenha alguns pontos, alguns pequenos pontos, como o fim das coligações, por outro lado, além dos ARs, que têm uma proposta de política que se organiza através da internet, nós temos um outro fator, esse se me preocupa tanto quanto este, é uma visão que o judiciário tem de si mesmo absolutamente platônico. Sim, platônico no sentido, vocês devem até saber mais do que eu, me desculpe, qualquer erro, na ideia do Platão, segundo a qual você teria uma hierarquia para o governo da polis. A polis seria planejada através dos filósofos. Só os filósofos teriam a capacidade de pensar a polis e pensar a política. E nessa polis teríamos os filósofos pensando, os administradores administrando, e os escravos trabalhando. O judiciário, ele traz para si uma ideia platônica de política, segundo a qual haveria uma boa política. E só esta boa política é a que poderá ser discutida em 2018. Qualquer outra política que não atende aos critérios do governo, dos filósofos, pode vir a ser censurada. Censurada como? Vai se restabelecer uma censura no Brasil? De modo algum. A censura é através de retirada de esportes, através, talvez, da violação do espaço das redes sociais, através da retirada de programas ou de segmentos de programas eleitorais que não atendam à concepção que o judiciário tem de política. Como se aquilo que foi, que deve ser debatido na esfera pública, devesse atender aos critérios de uma boa política. Por exemplo, eu posso ou não dizer na internet que um candidato bate em mulher? Eu posso ou não posso dizer na internet que a candidata faliu sua lojinha de R$ 1,99? Sim, eu devo ter o direito, como eleitor, de saber as informações, não apenas do programa do político, mas da sua vida pregressa. A partir do momento que o político está na esfera pública, ele deixa de ter uma vida privada. e a sua vida pública se confunde com o seu papel político. Portanto, informações sobre os candidatos veiculados na internet ou fora da internet, e a internet é um espaço de veiculação de informações sobre os outros candidatos, informações essas que não passam no espaço da televisão, os eleitores têm o direito de saber da vida privada. Mas o judiciário assim não considera. O judiciário considera que isso seria um ataque. Ora, se eu não posso falar mal do meu adversário, quem falará mal do meu adversário? Não é falar mal, é trazer os atributos negativos do meu adversário. Onde que esses atributos negativos circulam? Circulam na internet. Provavelmente, portanto, o judiciário, mais que em outras ocasiões, vai interferir bastante nos esportes na televisão, ali ele pode interferir, vai interferir bastante no horário gratuito de propaganda eleitoral. Você se lembra, já, que na campanha de 2014 tiraram um esporte que, tecnicamente, eu considero perfeito, que foi o esporte que o João Santana fez das comidas desaparecendo em cima da... Aquela comida desapareceu, tecnicamente, eles queriam passar a ideia de que era o neoliberalismo te roubando. Tecnicamente, um partido defendia aquilo e tem o direito de defender. Mas o TSE considerou que aquilo era um ataque, que aquilo... Bom, enfim, ou seja, existe um padrão daquilo que deve ser discutido e o TSE vai retirar da televisão. Portanto, todo o debate sobre os atributos negativos, sobre o candidato que matou, o que roubou, o que faliu a lojinha, etc., vai ser discutido na internet. Nesse sentido, ela terá um papel, primeiro, do meu ponto de vista, de produzir mais adesão ao discurso dos all rights, porque a internet é o espaço de produção ou de distribuição ou que foi colonizado pelos grupos da direita radical, que não é qualquer direita, acho que isso é importante dizer. Por outro lado, também, em função do fato dos judiciários julgarem-se criador da pólice platônica, eles não vão permitir que um debate de desconstrução das imagens seja feito na televisão, portanto, vai ser feito via internet. Finalizando, eu não sei se eu dei meus 20 minutos, a internet, por si só, ela pode, em alguns momentos, criar figuras, mas ela não sustenta. Vide o caso do Dória. O Dória é o rei dos likes, o rei do amei, o rei do curtir. Ele tem milhões, ele perdeu um número enorme de seguidores, muito embora continue a ter mais de 7 milhões de seguidores. E ele está em popularidade decrescente em São Paulo. Por quê? Por causa da internet? Não, se ele continua sendo campeão das redes. Ele está em popularidade decrescente em função de uma avaliação negativa que os eleitores fazem da sua política. Portanto, é a política ainda que consegue comandar a internet. Muito embora a internet possa criar eventos, possa fazer um candidato chegar lá, ela não consegue sustentar um candidato ou um político se não tiver respaldo em valores, ideologias e noções que circulem antes na opinião pública. que se não tiver Obrigada. 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 Boa noite a todos e todas. Também agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui em um evento já com mais de 100 edições realizadas e também compartilhando o espaço com pessoas tão notórias da ciência política brasileira. Professora Mara Telles, é um prazer conhecê-la hoje, porque eu sou doutorando no programa de ciência política da UFMG também. Não. Estou aceitando o convite. E, para mim, é uma honra estar dividindo aqui o espaço contigo hoje, nessa noite. E também vou pedir antecipadamente escusas, porque eu também não sou especialista em redes sociais. Minha área de concentração é participação social, inovações democráticas e participação social, mas, por estar coordenando uma área em um instituto que debate questões de tecnologia e sociedade, uma área de democracia e tecnologia, é de fundamental importância estar atento e também debatendo essas questões das influências das redes sociais no debate público. E vou trazer um pouco dessa discussão que a gente vem tendo no ITS Rio para cá. Eu vou me guiar aqui para uma apresentação que eu tinha preparado, mas, como o formato aqui não é de apresentação, eu só vou usar, então não reparem que eu vou olhar a volta de meia para baixo. Bom, antes de mais nada, eu queria falar um pouco do ITS Rio. O ITS Rio é um instituto de pesquisa privado na cidade do Rio de Janeiro, fica no Flamengo, com uma vista linda para a Baía de Guanabara, também está convidada a conhecer, professora. e o ITS Rio atua em pesquisas e projetos justamente nessa intersecção entre tecnologia e sociedade, em diferentes áreas. A minha área, em especial, democracia e tecnologia, pensa justamente como a tecnologia pode melhorar democracias, em especial na melhora dos processos tomados de decisão e de participação pública. Eu fiquei muito provocado pela sua fala, professora. Vou tentar dialogar com algumas questões e tal que a professora trouxe. E eu achei bastante interessante que a gente parte de duas perguntas comuns, ou seja, uma pergunta comum, na verdade, que é pensar qual é a eficácia das redes sociais na formação da influência da opinião pública. Eu, quando fui convidado e comecei a preparar a apresentação para cá, a gente sempre, quando começa a pensar, montar uma fala, não sabe por onde vai começar direito. Aí eu me pus a refletir justamente por essa pergunta. Qual que é, de fato, é relevante pensar redes sociais e a influência delas no processo eleitoral? E aí, professora, eu acho que a gente parte da mesma pergunta, mas talvez chegue em conclusões um pouco diferentes. O relatório da Reuters para mídias digitais e notícias digitais, digital news, coloca o Brasil e, numa análise do mercado brasileiro, identifica que o celular tomou a posição do computador como instrumento principal para a busca de notícias. E, mais do que isso, a população brasileira tem como fonte principal acesso a notícias hoje o smartphone. E isso não é pouca coisa. E pensar que muitas dessas notícias vêm através de redes sociais e de instant messages, ou seja, WhatsApp, mensageiros instantâneos. e o mais interessante quando a gente olha para o mercado brasileiro de digital news é entender o comportamento do brasileiro em relação a essas notícias e a forma com que ele compartilha essas notícias. O Brasil é campeão mundial, junto com o Chile, de compartilhamento de notícias usando redes sociais. Ou seja, 70% dos brasileiros que recebem uma notícia via mídia social recompartilham essa notícia. E isso, pensando em instant messaging, WhatsApp, isso significa 43%, ou seja, 43% dos brasileiros que recebem alguma notícia via WhatsApp recompartilham isso. Isso não é pouco, pensando que a massa de pessoas que hoje utilizam como fonte principais Facebook, WhatsApp, como fonte principal de notícias, o Facebook, por exemplo, ele é utilizado por 57% dos internautas que usam o Facebook, 57% utilizam como fonte principal de notícias. E já o WhatsApp, esse número fica em 46%, ou seja, quase metade. Interessante também notar que o Facebook vem caindo em termos de preferência para consumo de notícias e o WhatsApp vem crescendo nessa atuada. Um outro dado importante desse relatório da Reuters é pensar o quanto o brasileiro confia nas notícias que chegam para ele. E aí eu estou fazendo essa introdução um pouco com números, desculpa vomitar números aqui para vocês, espero que estejam me seguindo, para embasar meu argumento na sequência. O dado interessante do relatório da Reuters diz que 60% dos brasileiros confiam em notícias que chegam a ele. Ou seja, qualquer notícia que chega a você, as pessoas confiam nessa notícia. E o que isso significa? Que se a gente começar a criar um cenário de compartilhamento de notícias falsas e as pessoas num dado momento acreditarem ou de pronto acreditarem que essa notícia possa ser verdadeira, e aí, lendo mais, adicionando a isso o comportamento de compartilhar essa notícia, a gente tem um fenômeno que é bastante peculiar, que é justamente o impulsionamento de notícias fake num cenário muito peculiar que é o cenário brasileiro, no mercado brasileiro, ou seja, como as pessoas lidam com isso, que é diferente do mercado estadunidense, do mercado europeu. E, por isso, é tão importante a gente olhar com um olhar bastante atento para o fenômeno brasileiro nesse sentido. E aí que está justamente o real problema de se pensar. eleições, em especial democracias, num cenário em que pode haver uma insegurança total sobre o que é verdade e o que é mentira. Tem um agravamento, e aí, agora, a ladeira abaixo, distopia total, mas eu espero, no final da minha fala, apresentar boas notícias. Tem um agravamento nesse cenário da relação das pessoas com a notícia, que são as bolhas narrativas construídas pelas redes sociais. O que são essas bolhas narrativas? O Facebook, ele é organizado, programado, com base em algoritmos que fazem com que a informação que chega a você tenha relevância. Mas, para isso, ele estuda seu comportamento para antecipar o que você pode gostar ou não. Ou seja, a partir do que você clica, do que você vê, do que você curte, ele forma um quadro de preferências específico para você. E, no momento certo, na hora certa, oferece a notícia e o conteúdo, a informação que você pode gostar mais. Qual é o intuito dele para isso? Te manter preso ali dentro, ver anúncios de patrocinadores que paguem para estar na sua timeline enquanto você está a passar horas rolando a timeline. só que a consequência social e política dentro dessa situação é que você se envolve e se insere dentro de uma bolha que talvez você não consiga mais sair. E o não consiga mais sair não é uma bolha que você consegue furar, mas é uma bolha de argumentos e de pessoas que te envolvem para te manter preso individualizados naquele conteúdo. Quando a gente fala num cenário em que as fake news se pipocam e se reproduzem indiscriminadamente, isso, a junção de bolhas narrativas com fake news pode produzir mundos alternativos e realidades paralelas como pessoas que acreditam que a Terra é plana. E isso não é pouca coisa se a gente for pensar num processo que se pretende de debate público no momento eleitoral. quando as pessoas se envolvem dentro dessa bolha, qualquer informação que seja contraditória àquela estabelecida vai ser tida como mentira, porque ninguém mais reproduz aquela informação. Logo, se é uma mentira, mesmo que seja verdade, ou seja, mesmo que a pós-verdade seja verdade, ela vai ser combatida e vai ser colocada como um inimigo, um inimigo impotencial. e isso, a gente, olhando pelo aspecto sociológico e analítico do fenômeno, isso se dá, sim. Mas, se a gente for refletir o aspecto político e quem está por trás da construção desses fenômenos, é importante dizer que isso também é arquitetado, isso também é pensado de forma estratégica para a construção desse fenômeno. E aí eu cito o caso Trump como um elemento importante dentro de se pensar essa forma da arquitetura. O Trump, ele não é um acidente, ele foi produzido dessa maneira e foi construído com aquela personalidade e na forma de se portar. E isso, em especial, porque ele entendeu muito essa ideia de construir uma política de nicho, ou seja, construir uma política com base na relevância. Eu vou entregar um discurso público para as pessoas que me sustentam e que se exploda o resto. Pensando isso como fenômeno político, é extremamente perigoso nós termos fenômenos como esse, e aí como Bolsonaro, como o próprio Dória e outros, de pensar a política como nicho. Ou seja, eu simplesmente identifico um alvo que vai me sustentar, a minha base, e aí eu faço o discurso mais extremado para conseguir garantir relevância no meu discurso dentro daquele grupo. Só que isso é justamente a antítese do que a gente pensa como política, e a política como construção do bem comum. E aí que também mora o fenômeno e a capacidade explosiva de se, inclusive, destruir processos de construção democrática, como a gente vem vendo com os recentes ataques a minorias e aos direitos humanos aqui no Brasil. A base de construção desse fenômeno está justamente na produção da polarização do discurso. E a polarização do discurso surge justamente com uma técnica simples de infantilizar e simplificar o discurso. Isso é estrategicamente pensado. E aí são profissionais que estão por trás que constroem isso dessa forma. Profissionais por trás de movimentos alt-right, se a gente for pegar um fenômeno de alt-right brasileiro, que é o MBL, eles têm uma equipe dedicada para produzir esse tipo de discurso e inflamar situações, citando os exemplos do Queer Museum e da exposição do MAM, por exemplo, com uma base argumentativa muito conservadora. E isso não é, como eu disse, fenômeno do acaso, é estrategicamente pensado. Assim, é importante desconstruir esse fenômeno e, de fato, como a professora Marateles colocou, identificar que não se trata necessariamente como uma nova ascensão de um discurso que talvez estivesse adormecido ou, na verdade, é a ascensão de um discurso provocado. E aí a provocação desse discurso, e aí eu trago um elemento importante também para o debate, e peço desculpas se talvez eu esteja jogando alguns elementos dispersos, espero que no debate a gente consiga fechar essas questões. Por que que isso se dá na internet e por que que a internet é um ambiente propício para isso? Em especial porque esses grupos, entendendo a estratégia discursiva para simplificar, infantilizar o discurso e atingir os seus nichos, eles também se utilizam de aparatos tecnológicos desenvolvidos para impulsionar esses discursos. E aí a gente fala dos robôs, das click farms, que são mecanismos que fazem com que o discurso que muitas vezes poderia estar localizado muito em nicho, nos guetos, pessoas que estavam escondidas, que não falavam ou não se expunham por conta de ser um discurso altamente, socialmente condenável, esses grupos se utilizam de robôs para justamente popularizar esse discurso de forma artificial. E o que é um robô? Parece, quando eu falo robô, surge talvez na mente de vocês aquele robôzinho dos filmes de ficção científica, mas o robô nada mais é do que um software programado para executar uma ação específica. E aí eu tinha um vídeo para mostrar, mas eu sugiro que vocês anotem e procurem por Click Farm no YouTube, Click Farm China no YouTube. Vai ser um dos primeiros vídeos que vai aparecer um monte de celulares mexendo tela e fazendo clique e tal, tal, tal. Essas Click Farms são robôs que operam esses celulares e que fabricam cliques e interações em conteúdos. Quando esses cliques e interações atingem as mídias sociais, um Facebook da vida, por exemplo, o Facebook entende que aquele conteúdo está quente e, obviamente, começa a distribuí-lo para mais gente, imaginando que essas outras pessoas vão entender como relevante aquele conteúdo. E aí, aquele discurso de nicho que estava localizado e que não aparecia, não se expunha ao debate público, agora, com um impulso fake produzido por esses robôs, já se espalha por diferentes milhares de pessoas pelo território, e aí vira Trendy Topics e as pessoas acham que aquilo é relevante para o debate público ou que aquilo está formando uma opinião pública em torno de uma defesa de determinadas bandeiras. Mas que, na verdade, são, mais uma vez, profissionais estruturados que agem para construir esses fenômenos discursivos na rede. Então, passando um pouco na desconstrução desse ambiente e falando um pouco sobre esses elementos, eu queria refletir com vocês o que esperar de eleições nesse contexto. Será que a gente pode esperar eleições justas nesse contexto? Porque, hoje, a disputa está em torno de a pauta conservadora ou não pauta conservadora, se vai ter exposição, não vai ter exposição, se Judith Butler vai ser queimada em praça pública ou não. E isso, enfim, é muito nocivo ao debate público, mas, ao mesmo tempo, ainda não produziu impactos institucionais relevantes. Trazer esse contexto para um momento de disputa eleitoral, o que a gente pode esperar disso? De fato, é um cenário que a gente precisa ficar muito atento e não é um cenário fácil para se pensar enquanto reação da sociedade civil, enquanto resposta regulatória a esse tipo de fenômeno, mas eu queria resgatar um pouco sobre a reforma política que foi tocada no começo e que a professora Mara também comentou. Eu acho que, de fato, essa reforma política não foi suficiente para desfazer o mal da democracia, o mal-estar da democracia, mas eu acho que essa reforma política que passou foi a melhor possível no Congresso que temos agora. E, em especial, porque, apesar de não ter tocado em questões que muitas pessoas tinham como fundamentais, essa reforma política, por exemplo, regulamentou, ou pelo menos deixou um pouco mais claro, as regras de uso de mídias sociais nesses aspectos. Em especial, o uso do impulsionamento do Facebook para campanhas políticas. mas, se isso está previsto na reforma, ainda não existe uma regulamentação complementar de como vai se dar a execução e a fiscalização do uso desse recurso. O impulsionamento do Facebook pode ser muito bom para determinado político, em especial, quando a gente pensa nas eleições proporcionais, para atingir um nicho de público sobre a pauta defendida por determinado deputado e que isso é bastante interessante, a tecnologia permite isso. Mas, ao mesmo tempo, o impulsionamento do Facebook pode ser usado para disseminar notícias falsas sobre uma pessoa que está disputando voto comigo. Ou, isso é mais claro nas disputas majoritárias. Então, eu posso botar dinheiro para disseminar notícia falsa, para atacar direto o meu concorrente. Isso aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, agora está se levantando que tem dinheiro russo no impulsionamento de Facebook para falar mal de Hillary Clinton. Como é que o TSE vai pensar essa regulação? Isso é um debate importante, que ainda não está claro. Que tipo de impulsionamento é esse que vai poder ser utilizado pelos candidatos? É uma questão a se levantar. Ao mesmo tempo, o TSE, quando fala em regulação, está falando em coibir em fake news envolvendo forças de segurança e inteligência. Imagina você ter um processo eleitoral num país de título democrático em que a agência brasileira de inteligência está monitorando mídias sociais para saber se a pessoa está... A parte da contenção daquilo que serve é a função ou o que é? Exatamente, que é extremamente subjetivo. Então, é importante a gente ficar atento a isso, ao que o TSE vai regular e como vai estabelecer esse ponto de regulação. E acho que o importante, se o TSE quer pensar isso, de forma de fazer isso, que convide a sociedade civil, que convide os atores públicos, inclusive os partidos, para pensar essa regulação em conjunto. Não dá para pensar em colocar agências militares para fiscalizar redes sociais no período eleitoral. é inconcebível. E é uma ameaça clara à liberdade de expressão, porque cai-se no campo de subjetivo e não vai se saber o que é, pode ser considerado ou não ofensa, ou o que pode ser considerado fake news. Aí você coloca ali isso aqui é mais ou menos falso, mas tem uma parte verdadeira. Não, isso aqui é quase verdadeiro, mas será que... E aí, como é que você regulou isso? Da minha parte, eu acho que a gente não tem que pensar em mais falso ou menos falso. Eu acho que se a gente dá transparência para os gastos de tecnologia em torno das campanhas e candidaturas, e traz à luz pública o como as pessoas estão usando tecnologia para impulsionar suas campanhas dentro da internet, ou seja, estabelece um pacto justo e consegue ter mecanismos de controle para criar um ambiente eleitoral justo, de disputa justa, a questão do fake news ou não acaba se tornando secundária, porque você não vai ter o uso, você não vai ter trapaças de pessoas usando robôs e outros mecanismos que possam influenciar o debate público de maneira não legítima. Então, é importante pensar isso e também pensar o papel da sociedade civil dentro desse processo. Então, o ITS, por exemplo, está atuando em um projeto para detectar robôs, o uso de robôs no processo do ano que vem. Tem uma agência pública, no Rio de Janeiro, teve um projeto muito legal em 2016 chamado Fact Check, o truco, que um candidato falava alguma informação e eles, truco, não sei se é verdade, iam fazer o fact check daquelas questões. Assim como existem vários organismos que fiscalizam campanhas e tal, acontece que agora, nesse processo eleitoral de 2018, é importante que a gente dê ferramentas à sociedade civil para que essa se empodere para agir na fiscalização, não pensar em incluir atores mandraque dentro desse processo. Então, para finalizar, e aí, já encaminhando para o final e tentando agora encaminhar um pouco positivo, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acho que eu tenho pouco, como é que a gente pensa um ambiente eleitoral justo e, ou seja, como é que a gente distribui acesso aos recursos tecnológicos? Eu acho que a gente está falando tanto em fake news, de manipulação de algoritmo, de trapaças nas eleições, que eu acho que é um debate que tem que ser enfrentado, mas, ao mesmo tempo, é bom a gente olhar para frente no amadurecimento da nossa democracia, como é que a gente garante que o uso bom da tecnologia para aproximar a população da participação, como é que a gente faz com que as pessoas resgate a confiança na classe política, e eu acho que aí os partidos têm um papel importante nessa construção, que é justamente pensar como inovar e levar a tecnologia ao momento de aproximar pessoas, de aproximar representantes e representados. Uma notícia ótima que veio da reforma política, por exemplo, foi o financiamento coletivo, o crowdfunding para campanhas ano que vem, e isso quebra, pelo menos, dá um grande golpe no mercado de atacado que é a política brasileira hoje. Bruno Reis estava aqui semana passada, não sei se ele falou isso, que a política brasileira é um grande mercado de atacado, você tem grandes financiadores aqui e as pessoas vão sempre atrás desses financiadores, não é à toa que um grande empresário brasileiro comprou mais de 2 mil políticos em uma eleição, enfim, e aquilo para ele era troco de bala. pensar o crowdfunding e, adicionando a isso, o poder das redes, tem um poder de transformação enorme e um potencial de transformação enorme nesse processo eleitoral do ano que vem. Eu acho que é uma aposta superinteressante para grupos se mobilizarem, as sociedades civis se mobilizarem para transformar e renovar a representação política no país. E, por fim, eu falei tanto de robôs, mas eu quero reforçar que robôs não são maus em si. Você tem o robô malvado como o robô que tenta gastar a verba de campanha do adversário. Em uma pesquisa que a gente está fazendo, a gente detectou um caso que uma pessoa, dois adversários, um deles, criou um robô para gastar a verba de impulsionamento do outro usando técnicas de consumo daquela verba. Ou seja, não acrescentem nada, é só um para atacar o outro. Ou seja, a gente pode ter um cenário de maus robôs ano que vem, uma guerra de robôs, ou a gente pode ter um cenário de bons robôs. E aí tem um projeto parceiro do ITS, que é o AppCivico, que vem desenvolvendo tecnologias e aplicação de robôs para melhorar a relação dos políticos com seus eleitores. Então, se imagina um robô, que é interessante um robô, que você entra no site do seu candidato e você consegue fazer perguntas sobre a plataforma de campanha do seu candidato. Consegue perguntar qual é o histórico, o que o seu candidato estudou, e aquele robô interagir com você. A pessoa vai se sentir muito mais acolhida dentro daquele debate, naquela construção, e você está gerando um benefício interessante do uso daquela tecnologia. Então, é importante que a gente colocar a tecnologia não como o mal. A tecnologia, na verdade, é uma ferramenta importantíssima para a gente transformar a realidade como ela está hoje. O problema é que algumas pessoas estão fazendo mau uso dessa tecnologia, e é isso que a gente precisa separar muito bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Alguma pergunta aqui da plateia, gente? Bom, então, vou encaminhar aqui já uma pergunta que chegou pelo Facebook. É o robô. É o bom robô. O mal é bom, eu não respondo, não. Vamos lá. Gleison Marques nos enviou a seguinte pergunta pelo Facebook. Quer saber como filtrar todo esse conteúdo para que ele não contribua de forma negativa no exercício da democracia? Eu acho que ele, nesse momento que ele fez essa pergunta, acho que ele se refere à apresentação da professora Elcimara, e aí a gente até complementa, é justamente, acho que a grande preocupação é você saber que você tem ali nas redes sociais um potencial grande de diálogo, de discussão, de transparência, mas, justamente, em função do funcionamento, do algoritmo, das bolhas, se você pegar os mapas de monitoramento mesmo, você vê claramente a polarização. Então, você tem as bolinhas azuis e as bolinhas vermelhas, e como que você faz essas duas, os dois polos conversarem, que é o que talvez fosse interessante para a construção democrática. Então, a pergunta dele é essa, como, o que a gente pode, qual seria um caminho para evitar um prejuízo na democracia? Primeiro, o que a democracia está prejudicada, a gente levou um golpe, tem um ano e pouco, ninguém fez nada, então, não tem sociedade civil reagindo em 2018, até hoje, não tem ninguém na rua, todo mundo tomando cerveja. Então, eu acho a avaliação do Bruno muito positiva, a sociedade civil vai reagir no ano que vem, a sociedade civil não reage nem agora já, nesse momento, com perda de direitos, etc., etc. Então, assim, para poder brincar um pouco aqui com a ideia do Bruno, que, enfim, um pouco a diferença que a gente teve, eu concordo com quase tudo que ele colocou, mas, eu sou bastante, não pessimista, eu faço uma avaliação um pouco diferente do que será o cenário de 2018, em função, talvez, de uma avaliação que eu quis colocar anteriormente, do que estrutura hoje o discurso político nas redes sociais. Veja bem, você levantou uma questão muito importante, você levantou a questão dos robôs, você levantou a questão das bolhas, tudo isso tem sentido, as pessoas vivem, de fato, na sua bolha, são os azuis, verces, os vermelhos, só que as pessoas não vivem só no Facebook, só nas suas bolhas, elas interagem com as escolas, elas interagem com seus pais, elas são socializadas num processo de produção da política, por que que tal informação falsa as convence e outras não as convencem, não as persuadem? Porque fica parecendo que nós temos ali um grande Facebook com grandes bolhas e que as pessoas só estão ali por causa dos logaritmos, não, elas estão no Facebook, mas elas vão para as escolas, vão para as universidades, elas são informadas e, ainda assim, elas acham que a terra é plana, portanto, não é só por uma produção de uma notícia que chegou no WhatsApp, que elas consideram que a terra é plana, elas foram socializadas, elas foram escolarizadas e esses grupos conseguem convencer pessoas de alta escolaridade de ideias que são absurdas e irracionais. Então, eu diria que pensar as redes sociais hoje faz sentido, é absolutamente relevante tudo aquilo que você trouxe, mas, por outro lado, isso se torna completamente desconectado se a gente não pensar a estrutura que produz esses valores e esses conceitos que circulam nas redes sociais, porque você pode fazer as escolhas das notícias às quais você vai aderir e você pode selecionar também aquilo que você quer ouvir. Não fosse assim, Lula não teria hoje 51% dos votos, uma vez que ele é atacado tanto nas redes sociais, que tem uma péssima estrutura de redes sociais, quanto pelos meios de comunicação. Então, eu acredito que existe um mal-estar na democracia muito forte, existe um mal-estar muito grande com a classe política e esse mal-estar, essa malése democrática, digamos assim, pode se tornar uma patologia e um discurso anti-sistema e anti-establishment tão forte que a própria democracia pode se transformar em ilegítima perante a opinião pública e nada mais mais do que distribuir discursos ilegítimos no espaço onde não existe nenhum tipo de, digamos, censura ou onde você se encontra na sua bolha. Por que as pessoas escolhem as suas bolhas? Não é o logaritmo que escolhe a sua bolha, é você que tem. Clique em tais atividades e se organiza com outros que compartilham esses mesmos valores. Então, eu acho bom pensar o Facebook, as redes sociais, numa estrutura de valores, numa estrutura conceitual que permite a distribuição e a organização das pessoas nessas bolhas. Elas não estão dentro do Facebook, elas estão também organizadas socialmente assim. em relação à democracia, que foi a segunda pergunta, eu não acho que a democracia deve ser sempre justa, a democracia não promete justiça quanto aos seus resultados. A democracia promete que os resultados serão tomados por uma maioria em plena igualdade e em plena liberdade. nem sempre os resultados são justos, por isso que nem todo movimento que preza a participação, ele tem propostas justas. Veja bem, quem mais participou em 2015 no Brasil foram os grupos organizados via Facebook, via redes sociais, com propostas de acabar com a justiça social. A nossa direita radical, ela pretende, nas pesquisas que nós fizemos, justamente ser excludente e acabar com os projetos de inclusão. Portanto, elas são exclusivas e isso não significa que elas não tenham participado. Então, a participação na sociedade civil nem sempre garante, nunca vai garantir que os resultados dessa participação produzam justiça, produzam mais democracia, produzam governos com mais transparência democrática. O resultado da participação pode ser produção de propostas não democráticas. É bom lembrar que os regimes autoritários, antes mesmo da existência das redes sociais, foram criados em cooperação com a sociedade. Portanto, o movimento que está nas redes sociais dos grupos profissionais, eles são criados também porque existe uma cooperação dentro da sociedade com essas redes que são profissionalizadas. Claro que as redes sociais podem criar eventos, etc. Acho que o caso do Dória é o caso mais fantástico. Por exemplo, eu não acredito que o Dória será o candidato. Ele já foi completamente queimado nas redes sociais. Ele continua sendo campeão. O que a rede social pode fazer em 2018? Lançar, dois meses antes, surpreender o público com um candidato, antes que esse candidato seja desconstruído. Ele pode ser construído a partir das redes sociais. Exemplo, Luciano Huck. ou alguém parecido que não terá tempo de ser desconstruído, muito embora, como foi o caso do Dória, que hoje é totalmente depreciado pela população, mas foi construído rapidamente num sentimento antipetista, antissistema, antidemocrático, anticorrupção, anti qualquer coisa, e não houve tempo dele ser desconstruído. Ele é um típico produto de mercado que não se sustentou. Então, o discurso da direita radical, ela não se sustenta só por causa das redes sociais, muito embora todos os elementos que você tenha trazido para cá, dos robôs, etc., eles facilitam a expressão desse sentimento de descrença, de desafeição em relação à democracia. E a desafeição em relação à democracia gera mais desmobilização. Para terminar aqui, você não fica o dia inteiro falando, os protestos foram organizados nas redes sociais anti-governo, mas eles só existiram, porque vocês devem se lembrar, vocês que estudam mídia, que eu não estudo, eu fico vendo, que o plantão da Globo News fala, convocava os homens de bem 24 horas por dia, o tempo todo, 8 horas da manhã, você não vai à praia hoje, não vai à praia. Hoje nós temos um, a passeata lá em Copacabana, no posto 7. entende? Então, assim, a televisão, ela é tão importante que ela convocou, junto com as redes sociais, ela é tão importante que os partidos vão investir fortunas nos seus programas eleitorais em 2018. Então, muito embora as redes sociais sejam o espaço crescente, fundamental mesmo, de narrativas, etc., a televisão ainda ocupa o papel principal nas eleições de 2018 no Brasil, do meu ponto de vista. Muito embora as redes sociais, dentro dela, que se vá trabalhar com os aspectos da própria intolerância. Enfim, na televisão, eu acho que vai ser difícil, mas eu não duvido de mais nada que você seja intolerante na televisão, que as pessoas aplaudam, etc. Esses grupos são minoritários? São minoritários. O MBL tem toda essa expressão dentro da sociedade? Não, não tem. Acredito que o MBL e esses grupos não são só conservadores, são grupos intolerantes. É a extrema-direita, é a direita radical. Eles não correspondem, e, nesse sentido, o Bruno tem razão, eles não correspondem a toda a parcela da sociedade, mas eles conseguem ter visibilidade, através das internets, através do impulsionamento, etc. E, finalmente, lei e ordem. Lei e ordem nascem da insegurança institucional, lei e ordem nascem do fato do Brasil ser o país com o maior número de homicídios, de mortos, de feminicídios e de todos os ídios do mundo. E, nessa conjuntura, portanto, é estrutural, de insegurança, que nasceu nos movimentos totalitários. Foi feita uma pesquisa 50 anos depois do nazismo, e as mulheres se lembram com saudade do tempo do nazismo. Ora, pergunta o pesquisador, por que saudade? Porque, naquele tempo, nós podíamos andar com segurança nas ruas, embora, digo eu, essa segurança fosse produzida pela morte de milhões de associais. Não apenas os judeus foram perseguidos, prostitutas, bêbados, trapezistas, vagabundos, criminosos, arruaceiros, homossexuais, chegaram a ser, é formar 50% das pessoas presentes nos campos de concentração. E eram eliminados para produzir a segurança de andar livremente nas ruas. E, até hoje, muitas mulheres lembram daquele período como um período de liberdade, liberdade e a segurança. Então, o discurso dos alt-rights, o discurso do Bolsonaro, o discurso do Trump é vamos devolver a segurança que foi, que nos foi retirada ou, claro, que a narrativa deles, que nos foi retirada pelos outros nossos adversários, por aqueles que combatem ali, que são favoráveis aos direitos humanos. Então, acho que as redes sociais hoje não são espaços democráticos, não são espaços de liberação, são espaços que estão se construindo como reação aos direitos humanos. Então, eu tenho uma visão, é pouco positiva do papel delas nas eleições de 2018. Acho que elas serão exploradas pelos grupos intolerantes. Quanto à polarização, eu não acho infantil. Eu acho que são dois grupos diferentes. Tem o grupo das pessoas que defendem os direitos humanos e tem uma onda crescente de reação a esses direitos humanos. Portanto, entre esses dois grupos, não há possibilidade de diálogo, porque um quer preservar os direitos humanos e o outro quer eliminar os direitos humanos. Então, não há diálogo. entre grupos totalmente desiguais, o que não significa que outros grupos não possam se formar. Ora, já existe uma direita liberal. A novidade agora não é mais a direita liberal, é justamente esses auraides, contra o qual é impossível conversar, do ponto de vista político. Você não vai integrar aquele que quer desentregar a democracia, você não vai tolerar aqueles que não toleram a democracia. Vou começar fazendo alguns esclarecimentos, professora. Quando eu queria comentar... Saúde. Quer uma água? Obrigada. Tem ar-condicionado, não tem. São os robôs. Eu queria reagir um pouco aos seus comentários, professora, começando só fazendo alguns esclarecimentos. Quando eu quis dizer sobre o processo eleitoral justo, não estava discutindo os resultados possíveis desse processo eleitoral, mas pensar um processo eleitoral em que os atores concorrentes neste processo conhecem as regras do jogo e agem dentro dos limites dessa regra do jogo. Ou seja, não há trapaças e não há uso de subterfúgios para transpor ou subverter o processo eleitoral. Pensar, por exemplo, o uso de robôs para impulsionamento de mensagens que depreciem imagem de outros candidatos, por exemplo, eu acho que é um influenciar e criar um processo não justo. Então, era... Não, depreciar no sentido de criar uma realidade paralela, ou mesmo, enfim, colocar... Sendo uma informação que pode ser até ser verdade. A questão é, você usa um mecanismo para impulsionar essa informação e essa informação não cresce de forma orgânica... Isso é injusto? Isso é injusto? Para mim, é injusto, porque você está usando um subterfúgio para impulsionar um discurso que não é orgânico da sociedade. Mas, se eu tenho uma informação sobre você, se você é meu adversário, eu quero ganhar as eleições... Eu estou falando de usar um recurso tecnológico para fazer isso... Sim, mas por que isso é... ser contaminável, transformar viral? É ruim porque você está usando um subterfúgio que você não está criando, de fato, um discurso verdadeiro. Mas, se o discurso for verdadeiro, se a informação for verdadeira? Você está usando um aparato tecnológico que... A televisão não é um aparato tecnológico? Não, de fato, mas a televisão está na regra do jogo. Se for o caso, então, que haja uma regulamentação que é possível usar robôs para impulsionamento de informação. Aí, volto a dizer, eu não estou falando do mérito, do que é justo e do que não é justo. Eu estou discutindo a questão da construção isonômica de regras e que todos sigam essas regras e tenham acesso aos dispositivos, aparatos, que fazem parte da disputa do jogo. Não estou discutindo o resultado. Não, mas eu não estava discutindo o resultado, eu estava colocando o seguinte, quando eu coloco na ideia de uma política que é só justa. Sim, eu acho que a política deve ser justa. Agora, quem deve definir se ela é justa ou não é aquelas pessoas que são chamadas a decidir. Portanto, se eu tenho uma informação sobre o meu candidato, que o meu candidato usa botas, é óbvio que eu tenho que falar, meu candidato usa botas. Cabe ao público julgar se quer um candidato que usa botas ou um candidato que não usa botas. Se essa informação vai ser feita via robôs ou via televisão ou no clube da esquina ou tomando cerveja, por que isso é um problema? O problema é, quando eu venho para o espaço público fazer um debate via internet ou via TV, eu coloco as minhas propostas. Mas eu quero dizer, diria o velho professor Marcos Figueiredo, que eu sou melhor do que você. Para que eu possa dizer que eu sou melhor do que você, eu tenho que dizer você é ruim. Ora, se eu digo que você é ruim, eu tenho que dizer onde você é ruim. Você é ruim porque você usa botas brancas. Agora, se essa informação vai vir com lá via robô, via internet ou de outra forma, por que isso transgride a ética e a boa política? Então, nesse sentido, eu acho que o problema da internet não é esse. Mas o meu argumento dialoga com o seu no sentido de que se os bots estão dentro da regra do jogo e as pessoas têm acesso a isso para fazer esse posicionamento da informação, ótimo. Para mim, isso é um jogo claro que as pessoas sabem as regras e sabem as ferramentas que estão disponíveis. A questão que está posta é se... Qual foi a tua última? Agora, acho que você não vai lembrar. Lembro. Você falou uma última fala aqui que me provocou e agora... Se isso é justo ou se isso vai ser disseminado via internet ou via fofo... Isso remonta a um argumento que eu estava colocando na minha fala, que é justamente tornar isso transparente. Ou seja, pessoas que estão usando bots e pessoas que não estão usando bots. Mas todo mundo usa? Não, todo mundo. Quem não usa? Aí depende de uma pesquisa mais aprofundada do cenário total. Mas, assim, não é todo mundo que usa. A questão é... É importante que se traga a luz pública isso, ou seja, que as pessoas tenham autonomia de avaliar quem usa bots ou quem não usa bots. Outro esclarecimento que eu queria fazer é, quando eu falei de polarização, sobre a questão... Você colocou que... Não coloca esse... Não acho esse discurso infantil. Na verdade, eu não estou avaliando o mérito, o valor desse discurso, mas sim que é uma estratégia deliberada dos grupos que agem para polarizar usando a estratégia da infantilização do discurso, que é, de fato, colocar coisinhas... Aquela coisa miúda para inflamar multidões em torno e criar essa polarização. E aí eu queria dialogar, por fim, para abrir a fala, sobre a questão da origem, das bolhas e tudo mais. Eu acho que tem um debate interessante para saber o ponto de como se formam essas preferências e quanto as redes sociais influenciam nessa formação das preferências. Mas me chamou muita atenção na sua fala, professora, você coloca a questão que esses grupos agem pela crença e pela fé. E aí tem uma coisa importante para reforçar o meu argumento de bolhas, que quem garante que você, reforçando esse argumento para a pessoa que está interagindo na rede social, isso não está reforçando dogmas dentro dela. A gente tem um dado de que o brasileiro gasta mais ou menos 650 horas por mês em rede social. Agora, imagina se ele gasta 650 horas por mês vendo sempre as coisas que lhe agradam e reforçando que a terra é plana. É óbvio que, não importa se ele tiver outros círculos sociais fora da rede social, no círculo familiar, na escola e outros, que é quase impossível competir com as 650 horas de consumo de mídias sociais, que estão reforçando aquele discurso e que são discursos que vêm transcendentais, transmundiais, transterritoriais, e que aquele ser social está perpassando aquele ser social. Então, eu acho que é superimportante, eu acho que é um bom ponto de pesquisa e análise interessante para a gente buscar e uma boa pergunta de pesquisa, entender como se forma essa preferência, quem veio primeiro, a rede social ou a pessoa, mas eu não desprezaria essa questão. Eu queria voltar às botas. Eu fico pensando que, quando a gente está falando de botas, a gente pode também falar de o aborto da mulher do Serra ou a gente pode falar da orientação sexual da Dilma ou a gente pode falar de um monte de coisas que aí se tornam mais concretas e aí a pergunta é até onde pode realmente chegar essa discussão das botas, esse nível de discussão. Pode tudo mesmo? E outra coisa, até que ponto realmente o brasileiro, o eleitor, está disposto a encarar essa discussão. Existe uma crença de que o brasileiro, quando a coisa começa e morra abaixo, o brasileiro não gosta muito. Então, eu queria voltar às botas, porque eu acho que essa é uma discussão recorrente a cada eleição. Vamos voltar às botas, botas vermelhas e botas azuis. Primeiro, Bruno, eu concordo com você, eu acho que um dos debates mais interessantes tem a ver com a discussão sobre a pós-verdade. A pós-verdade, para mim, é nada mais que um movimento dogmático, um movimento fundamentalista, um movimento que eu acho que faz parte da pós-modernidade. Por isso que eu acredito que a internet reforça um movimento estruturante dessa nova sociedade, dessa nova desdemocracia. enfim, mas aí acho que depois a gente pode discutir isso um pouco mais. A discussão que a Vivian colocou é muito interessante, porque eu acho o seguinte, as pessoas fazem um grande ataque à ideia de uma campanha negativa. O que seria a campanha negativa? Seria a ideia de que você vai desconstruir o seu candidato e que, portanto, em uma campanha, você deveria apenas fazer propostas positivas. Quando o candidato faz uma proposta, ele quer dizer que ele é o melhor e que ele tem o melhor programa. Logo, ele tem que dizer que o outro tem um programa pior do que o meu. Se o outro tem um programa igual ao meu, ou se o outro tem um programa melhor do que o meu, você deve, portanto, votar no outro e não votar em mim. As redes sociais fazem isso quando elas falam, digamos, mal dos candidatos, quando elas fazem caricatura dos candidatos. A minha defesa não é a defesa da total liberdade de expressão. Eu parto do princípio, que é um princípio muito caro, eu acho, que está sendo recuperado agora, que é o princípio do Popper. O Popper vai dizer, acho que foi ele mesmo, claro, no paradoxo da intolerância, que você não pode tolerar os intolerantes, porque os intolerantes, uma sociedade aberta, vão romper e vão destruir a própria possibilidade de democracia. Então, desde que você não minta, foi uma discussão que a gente fez há umas três semanas atrás com o pessoal do direito, inclusive, desde que você não minta, você pode dizer, e desde que você não seja intolerante, desde que você respeite os direitos humanos e respeite os marcos da legalidade, os candidatos, as pessoas e os políticos podem dizer dos outros candidatos sobre os predicados negativos do outro candidato. O predicado negativo pode ser, exemplo, claro, Dilma faliu uma loja de 1,99. Isso é verdade? É. Se for verdade, o que o opositor dela vai dizer? Ela faliu. O que o candidato quer com isso? Quer que olhe para o atributo dela, que é o atributo pessoal, se é alguém que gerenciou mal uma lojinha, e que ele seja, que ele pense nesse atributo pessoal e que pense, se é uma pessoa que faliu uma lojinha de 1,99, falirá ou não o seu país. Isso é legítimo. Isso é absolutamente legítimo. Eu posso votar ideologicamente e você votar programaticamente. Outras pessoas querem ver as qualidades e os atributos pessoais. Então, você tem que dar o direito de escolha para o eleitor, muito embora discorde dos atalhos cognitivos que ele use para definir o seu voto. As escolhas que os eleitores fazem deveriam ser, do meu ponto de vista, programáticas e ideológicas. Contudo, eu não posso impedir que o eleitor escolha a partir de verdades, não de mentiras, eventualmente, os seus candidatos pensando na cor que ele a usa se ele foi casado ou não, se ele é a favor ou contra o aborto, se ele faliu uma loja ou se ele, por exemplo, dando um exemplo diferente da Dilma, se ele espancou a sua mulher, que era a acusação comum ao candidato adversário, ao candidato Aércio. Se isso foi verdade, isso deve estar na esfera pública, porque o eleitor tem que saber dos atributos positivos e também dos atributos negativos dos candidatos, desde que não ultrapasse o limite da tolerância, do marco legal, é direito das pessoas conhecerem o seu candidato. É nesse sentido que eu falo das botas. Entende? É justo que as pessoas conheçam todos os atributos dos seus candidatos. a rede social contribui para isso, contribui para a desconstrução, mas campanhas são construção e desconstrução de imagens. Se eu não puder desconstruir a imagem do meu adversário e dizer verdades que ele não vai dizer sobre si mesmo, quem vai apontar os defeitos dele? Ele? Deixa eu colocar uma pimenta nessa questão, que é voltando aos memes que a professora tinha citado na fala dela. Você sabe, agora com essa coisa do Trump vindo à tona, da influência na eleição estadunidense, sabe qual foi um dos principais posts que os russos patrocinaram? Era um meme, pode ser considerado um meme, de Jesus numa queda de braço com o diabo e aí a chamada para ação era se o diabo ganhar Clinton wins, Clinton também ganha. Curta para ajudar Jesus a vencer o diabo. Mas isso é outra coisa, não tem a ver com essas botas que eu estou falando. Tem a ver, porque... Não, isso não tem a ver com isso, só tem a ver com fundamentalismo. Tem a ver com construção e desconstrução de imagens e associando o discurso... A construção e desconstrução de imagens. Eu estava dizendo que construção e desconstrução de imagens dentro do marco de tolerância, etc. Você associar a figura de um candidato ao demônio, para mim, é uma forma de desconstruir com base em argumentos fundamentalistas. Isso é argumentos fundamentalistas, eu fui bastante clara, dentro do marco do Estado democrático e do direito da legalidade, não do fundamentalismo. Mas, enfim, o que eu queria colocar... A questão da campanha vai ser sempre o seguinte, eu sou bom, e o cara vai dizer eu também sou bom. Mas o que eu queria colocar... Somos todos bons. O que eu queria colocar é justamente a complexidade da regulação desses elementos discursivos dentro do que é mentira ou verdade, do que é bom ou é ruim. Eu acho que... Por isso que eu coloquei a Bria Fala falando que é um desafio, porque isso não está dado, a gente não está saindo daqui com respostas possíveis. E talvez a gente vai aprender muito com o processo ano que vem, espero que não com uma catástrofe. Mas que... Agora eu concordo com você, isso pode ser negativo. Agora, por que isso faz efeito? Porque existe um crescente fundamentalismo religioso e as redes usam do fundamentalismo religioso que já existe. Se as pessoas não fossem fundamentalistas, você poderia colocar milhões de vezes, vote com Jesus. Elas iam olhar e falar mas eu não vou votar com Jesus, isso não está em discussão. Mas, à medida em que existe já o fundamentalismo religioso, ele faz efeito. Por isso que a pergunta é, as redes nasceram primeiro do que o fundamentalismo ou o fundamentalismo foi recuperado pelas redes? Eu acho que o papel dela é limitado nesse sentido. Eu acho que ela corresponde à explosão de pós-verdades, de dogmatismo que estão circulando na esfera pública e erodindo as democracias. Então, eu acho que a intolerância, o fundamentalismo e os radicais de direita nasceram antes das redes e souberam se apropriar estrategicamente dessas redes. Se não houvesse a crença em Jesus, no diabo e etc., você poderia, sim, falar, ele representa Jesus e as pessoas sequer iam considerar essa informação para votar um candidato ou para deixar de votar porque ele creu ou não em Jesus. É um pouco isso. a minha preocupação é menos com as redes e mais com o crescimento da intolerância e dos radicais nas democracias que estão retirando a legitimidade do discurso, da tolerância e da democracia. Vamos. Boa noite. Você fala o seu nome para a gente. Meu nome é Reginaldo Roriz, sou jornalista, especialista em políticas públicas do Poder Legislativo aqui pela Escola do Legislativo e hoje sou vereador na cidade de Muriaé, trabalhei aqui na Assembleia durante muitos anos com o deputado doutor Wilson Batista. A discussão das redes sociais é realmente muito complexa, acredito até que nós vamos ter que ter um novo hardware, mas para discutir a esfera pública com as redes sociais, mas eu queria fazer um questionamento. Falou-se muito na direita, na questão do fundamentalismo que eles pregam e tudo, mas eu queria, num contraponto, perguntar como que é possível, por exemplo, diante de tudo isso que foi exposto aqui e do poder da televisão, como a senhora bem lembrou aqui, um candidato como o Marcelo Freixo, que é um fenômeno na esquerda, nas mídias sociais, que teve 15 segundos de tempo de rádio e de televisão no Rio de Janeiro nas eleições em que o Dória era um grande fenômeno e ele despontou no Brasil como o maior arrecadador digital nas campanhas eleitorais e arrecadou mais de um milhão de reais na campanha dele, um candidato de esquerda que defende direitos humanos e com 15 segundos de televisão no primeiro turno conseguiu avançar para o segundo turno. Como que a gente explica esse paradigma da esquerda que conseguiu contrapor uma aliança, como ele mesmo disse, vendida para tempo de rádio e televisão e avançar para um segundo turno que, por pouco, não foi vitorioso? Eu vou falar e depois o Bruno responde, tá? Marco. Marcos. O Bruno é o meu professor, amigo, que você viu aqui a semana passada. O Freixo não ganhou as eleições, perdeu a despeita das redes sociais. O Dória só ganhou as eleições porque ele tinha uma grande máquina, que era a máquina do PSDB. Se o Dória não estivesse no PSDB, eu não acredito que ele teria ganhado as eleições. E o Calil, eu acho que é um fenômeno muito mais interessante. Desses fenômenos todos, Dória, Calil e o Freixo, eu acho que o Calil é o que conseguiu superar os obstáculos. E aí, sim, eu concordo com o Marcos, o uso das redes sociais foi fundamental. Na verdade, o Calil escreveu, fez uma campanha, uma estratégia muito interessante, não quero ser político, quero ser prefeito. Eu fiz até um artigo sobre o Calil, que está circulando por aí, onde eu tento pegar a ideia de por que um candidato com esse discurso fez sucesso, por que ele conseguiu ganhar uma das prefeituras mais importantes do país, que é a prefeitura de Belo Horizonte, e o Freixo não conseguiu ganhar. Acho que isso é uma boa comparatibilidade. E aí tem uma discussão teórica muito interessante que pode ser feita. O Brasil tem duas estruturas que existiram nas outras eleições. Primeiro, baixa estruturação programática. Ponto, sempre existiu. Os partidos nunca foram estruturados programaticamente. Segundo lugar, o Brasil também sempre foi um país de baixa preferência partidária. sempre existiu, portanto, baixa estruturação programática dos partidos e existiu também baixa preferência partidária. Se isso existia, o que explica que candidatos, aparentemente, fora da máquina, como Calil, como Dória, como Freixo, tenham alcançado resultados tão positivos? Essa é a pergunta que eu me fiz. Bom, eu acredito, e eu tenho alguns dados que poderia ter trazido, a gente não saber que a gente vai chegar nisso, teve um terceiro elemento muito importante que o elemento conjuntural, que é o elemento da antipolítica, mas o elemento da antipolítica somente foi possível em função da produção de escândalos políticos midiáticos concentrados na operação Lava Jato, cujo principal efeito foi aumentar a descrença na classe política. Aumentar a descrença na classe política gerou a possibilidade que candidatos com capital midiático, com capitais fora da política, com capitais convertidos, pudessem transformar esse capital deles em capitais para a política. Então, Freix, Dória e Calil são outsiders, em alguma medida, que conseguiram, a partir da descrença na política, fazer uma campanha, sobretudo, do Calil, desprezando, ironicamente, a política para se transformarem em políticos. O do Calil deu mais certo, deu mais certo porque, por uma questão conjuntural, PT muito mal avaliado em Belo Horizonte, um candidato muito ruim do ponto de vista eleitoral, que era o Reginaldo Aliás, que não foi candidato, ele queria ser senador e só usou a campanha da prefeitura para se lançar como senador, nunca foi um candidato para valer, estava para lá. Por outro lado, o João Leite não aparece com o Aécio Neves, que é o quê? Que é acabar com o PSDB, porque ninguém, naquele momento que aparecesse associado ao Aécio Neves, poderia ter alguma chance, produzir o Calil. O Freixo, ele não conseguiu passar mais do que a zona sul do Rio de Janeiro e usou um discurso pós-materialista. Ele não falou para os pobres, ele falou para gênero, ele fez um discurso identitário, ele não conseguiu circular em toda a cidade. E o Dória, na verdade, quem ganhou no Rio foi um discurso religioso, foi o discurso do Crivella, estruturado também em máquinas, apesar de ser um pequeno partido. Agora, o Dória é diferente. O Dória não é um outsider, o Dória estava dentro de uma das principais máquinas do país, que é o PSDB. Máquina tão forte que o Aécio conseguiu 64% dos votos no estado de São Paulo. Então, na verdade, o discurso antipolítica nasceu do desencanto com a política produzido pela Lava Jato, deu a ideia de que todos roubam e não fazem, e, portanto, nasceu dali com mais força a ideia da antipolítica. Nesse discurso da antipolítica, candidatos como Freixo, como Calil e como o Dória conseguiram trazer seus outros capitais para a esfera da política. As redes sociais foram importantes, mas muito mais importantes para o Calil do que para o Dória ou do que para o Freixo. Agora, antes de você responder, que a gente vem tendo esse debate pensando se as redes sociais resolvem a eleição, acho que, no fundo, a preocupação é essa e a pergunta é essa. E aí tem uns dados, um dado da pesquisa da Datafolha, já que a gente está falando da eleição aqui em Belo Horizonte, que me chamou a atenção. Então, é o seguinte, das pessoas entrevistadas logo após o segundo turno aqui em Belo Horizonte, 10% disseram que as redes sociais tiveram muita influência, 10% pouca influência e 42% influência nenhuma. Isso no segundo turno. Os números do primeiro turno são os mesmos. Compartilhe notícias sobre eleições e candidatos nas redes sociais. Apenas 25%. Declarou seu voto no primeiro turno nas redes sociais. Apenas 8%. 54% não. Segue algum candidato a prefeito nas redes sociais. 55% disseram que não segue. Me chamou a atenção essa pesquisa porque ela vai, ao mesmo tempo que você tem uma expectativa, ainda mais dentro de um cenário, que você tem uma redução de tempo de TV. Hoje, inclusive, os proporcionais não estarão na televisão, os candidatos proporcionais. Então, você tem realmente uma expectativa muito grande e, de repente, essa pesquisa, claro, é um recorte pequeno de Belo Horizonte. Não sei aqui a margem, o grau de confiabilidade, mas, enfim, traz dados interessantes. Eu acho que vou comentar primeiro essa sua questão. Não, melhor, vou falar um pouco do Freixo e aí eu volto para a discussão que eu acho que é uma questão superinteressante. E vou ser bem rápido para a gente poder dar dinâmica também para as outras pessoas falarem. Sobre o Freixo, eu acho que o grande diferencial que levou o Freixo a ser esse fenômeno com 15 segundos de TV e ir para o segundo turno foi justamente ele ter esse engajamento usando ferramentas, as redes sociais e outras ferramentas na internet, mas ter convertido esse uso das ferramentas em engajamento na rua, militância que aderiu à campanha e que colou adesivo. Ou seja, esse foi o grande pulo do gato, porque, se ele ficasse postando só no online, você não veria esse mesmo fenômeno. isso é importante ressaltar, porque o Freixo tinha pontos de ativação importantes no sentido de que você recebia um e-mail e você era convidado a montar um comitê e chamar mais gente, ou seja, era o online influenciando no offline e ele conseguiu converter isso muito bem. Por que ele não ganhou no segundo turno? Aí tem várias, vale uma pesquisa mais séria para construir isso, mas eu acho que eu tenho três elementos, palpites, para colocar. um é o refluxo do discrédito com a esquerda, causados também pela Lava Jato e outros fenômenos. O Freixo não entendeu que estava no segundo turno, então ele conseguiu construir um cenário muito bom no primeiro turno de foco em grupos sociais específicos que levantaram ele e fizeram ele fazer 20% dos votos, mas, quando ele foi para o segundo turno, ele não virou a chavinha. E o Crivella virou a chavinha muito bem. Eu via o Crivella participando de... O programa eleitoral do Crivella era muito melhor nesse sentido de abrir a chavinha para o segundo turno e falar com mais pessoas, diversificar o alvo, e o Freixo não conseguiu fazer isso. E, além de tudo, tem um fenômeno territorial no Rio de Janeiro que é bem trágico, e aí é bem trágico mesmo falar disso, que é o fenômeno da Zona Oeste e as milícias. O Freixo não conseguia fazer campanha na Zona Oeste, então, um dos motivos de ele ter ficado restrito à Zona Oeste é porque ele também não conseguia ir para a Zona Oeste, porque é território dominado por milícias e ele, enfim, tem um código territorial no Rio de Janeiro que é terrível, bem complicado. Sobre as influências das redes sociais na determinação do voto, e aí é interessante colocar, eu acho que a rede social é um elemento complementar. Reforçando também o argumento do Freixo, se ele ficasse só na rede social, talvez ele não tivesse feito a quantidade de votos que ele fez, mas se ele também não estivesse na rede social, talvez isso também não conseguisse levar ele para o segundo turno. Digo por quê. Apesar das pessoas responderem que 10% tiveram influência na rede social no voto delas, tem uma coisa superimportante em campanha política que é o visual. Quando não tinha internet, você que foi candidato a vereador, como é que faz o trabalho de campanha no território? Placa. Você tem que ter placa visual em todo canto. Só que agora o que acontece é o seguinte, você tem uma restrição muito grande à placa, então o visual, a campanha de rua fica um pouco diferente, só que você tem que ter visual na internet. Onde é que vocês estão vendo coisas? 650 horas de uso de rede social por mês. Então, esse uso, essas estratégias combinadas de criar esse visual também na internet vai determinar. E isso a pessoa não entende, isso a pessoa não associa direto ao fluxo do voto. assim como eu não associa o visual que eu vejo na placa da rua com o voto que eu tomei. Mas tem influência e é subconsciente. Eloísa Helena teve 19% dos votos no Rio de Janeiro sem rede social. Freixo entra exatamente no mesmo território de Eloísa Helena. Freixo entra exatamente no mesmo território da Marina. Portanto, não foram as redes que fizeram o Freixo. O Freixo ocupou um espaço que existia e que existe na Zona Sul para esse tipo de candidato. É por isso que eu pondero sempre o respeito das redes sociais. muito embora ele tenha trabalhado muito bem nas redes sociais, ele herdou um espaço que anteriormente já havia sido ocupado pela Marina, que já havia sido ocupado inclusive pela Eloísa Helena. Havia várias botiques no Rio de Janeiro, em Palema, que eu me lembro de ter visto que era aquela calça jeans, para quem é mais velho que se lembra, com a camisinha branca, que era o uniforme da Eloísa Helena. Então, isso foi antes das redes sociais. Ela estava com a Bíblia na mão, ela estava com a Bíblia na mão, e já circulava e sem redes sociais alcançou números significativos maiores do que o Freixo no primeiro turno, que ela não foi para o segundo turno. Por isso que eu falo que o poder das redes sociais pode ser captar espaços, territórios que existem e potencializar. O fenômeno pode ser de ativação, o fenômeno pode ser de cristalização de preferências, ou o fenômeno pode ser de reforços de preferências. Então, eu vejo a campanha do Freixo muito limitada à Zona Sul, como foi também Marina, e como foi... Marina usou as redes sociais, como foi da Eloísa Helena sem o uso das redes sociais. Então, a apropriação de territórios, reforços de valores muito pré-existentes ali. E Freixo trabalha também com um discurso muito interessante. Freixo não entrou na Zona Oeste por causa das milícias, como bem colocou o Marcos, não o Bruno, e não entrou também, porque as redes sociais existem na Zona Oeste, porque o smartphone, o smart votante, tem até artigos sobre smart voters, aquelas pessoas que usam o smartphone o tempo todo que isso poderia influenciar, os smart voters podem estar na Zona Oeste, mas, entre o Facebook e o smart eleitor, existe a religião evangélica, existe o pai, existem seus valores, existe o posto de saúde que atende bem ou mal, e Freixo falou que não queria Lula no seu palanque, perdeu, não fez política. Então, a política antecede até as suas estratégias, porque, se Lula, naquele momento, estava envolvido em corrupção, ele é o corrupto do que a Zona Oeste queria, que gosta. Então, as redes sociais, elas são importantes, mas elas não furam essas bolhas sociológicas, eu estou muito sociológica, talvez, mas elas não têm essa facilidade para furar a bolha sociológica, a não ser que tenha uma abertura dos indivíduos, uma abertura para apontar aquele indivíduo das redes como líder de seu determinado grupo. Então, eu vejo a eleição do Freixo como um limite muito grande. Ele não tinha partido, ele não tinha estrutura, ele ocupou um território que desejava, que expressava aqueles candidatos pós-materialistas, etc., mas ele ficou ali. Eu acho que, por isso, o Calil, para mim, é um fenômeno ainda muito interessante, porque você tinha duas estruturas partidárias muito fortes em Belo Horizonte. O PT chegou a ter 30% de preferência em Belo Horizonte e o Aécio, 64% de votos há dois anos atrás. O Calil, muito embora o discurso dele se adeque ao momento antipolítica, muito embora ele seja o outsider populista que surge nas eleições de 2016, foi uma campanha sim pelas redes sociais que conseguiu produzir reação, que conseguiu ocupar essa distribuição espacial da antipolítica. Se o momento não fosse de antipolítica, nós teríamos um candidato do PT ou do PSB ganhando as eleições. Então, eu acredito que é muito mais um momento antipolítica que explique os candidatos outsiders do que as redes sociais. As redes foram estratégias importantes para estimular esse desejo, essa contrariedade com a política. Bruno. Marcos. Marcos, agora responde. Ok. É porque nós estamos aqui também com umas quatro perguntas, Facebook, depois a gente passa para elas. Boa noite, meu nome é Ariane, eu sou estudante de comunicação social na UFMG e estagiária aqui da casa. Eu queria voltar na ética dos robôs. Eu tento concordar com a professora Mara, na verdade, em relação à aplicação desse uso dos robôs. Pensar que o problema do uso da tecnologia nos procedimentos eleitorais é uma questão de tornar transparentes apenas quais procedimentos estão sendo adotados, é entender que as tecnologias são politicamente neutras. E eu queria colocar uma reflexão também sobre como esse aparato tecnológico desafia, inclusive, conceitos políticos. Por exemplo, no Brasil, o transporte individual de passageiros é monopólio dos taxistas, mas a gente tem Uber, tem 99 e tudo mais, inclusive, que tem se organizado politicamente, usado técnicas de mobilização de movimentos sociais para promover influência política dentro do Estado e fora dele. Da mesma forma, a lei de estupro. Por exemplo, a interpretação dela requer, o texto da lei requer que tenha contato físico direto entre agressor e vítima, mas a gente teve uma decisão judicial recentemente que considerou estupro um caso de coerção mediante o uso de videoconferência. Foi considerado estupro. O que eu queria... A minha pergunta vai no sentido de... O Langdon Wiener, ele vai discutir no artigo dele sobre a política dos artefatos, justamente a afirmação, o mérito dessa afirmação de que será que os artefatos realmente não têm política? Será que eles são neutros? Será que o problema é o uso que se faz de cada aparato? ou se, de fato, há uma correspondência entre certos arranjos tecnológicos e determinados correspondentes arranjos políticos? Ele vai dar o exemplo da bomba atômica com regimes totalitários, mas ele também vai falar da energia nuclear e dar o exemplo da energia solar, que, de acordo com algumas pessoas que fazem essa discussão de tecnologia, seria mais compatível com sociedades baseadas em valores libertários. A minha pergunta, então, seria para vocês dois. Será que essas tecnologias, os robôs, os click farms e tudo mais, será que essas tecnologias, elas são compatíveis com a democracia? Sim, eu vou ler duas aqui, que eu acho que pode ter um pouco a ver com a pergunta que acabou de ser feita. A Lúcia Azevedo, ela pergunta se pode sugerir uma regra para regulamentar o Facebook. A pergunta é para você, Marcos. E temos uma pergunta aqui também do Álvaro Nascimento, que é o seguinte. Você acha possível, através apenas de regulamentações, assegurar a democracia e igualdade de discursos nas eleições, ou isso não seria uma inocência no Brasil? Do Álvaro Nascimento, você acha possível, através apenas de regulamentações, assegurar a democracia e a igualdade de discursos nas eleições, ou isso seria uma inocência no Brasil? Então, acho que a gente, as três perguntas, a gente está falando aí da... É superinteressante a provocação da ética dos robôs e pensar se a tecnologia, essa tecnologia é politicamente neutra ou não. Eu não acredito em tecnologia neutra. E, de fato, toda a faísca que fez com que a gente produzisse os maiores desenvolvimentos tecnológicos da Terra tinham alguma questão política ou política econômica por trás. Então, a tecnologia é um pouco fruto das construções históricas que a gente vem estabelecendo no mundo. Então, indo direto para a pergunta será que essas tecnologias são compatíveis com a democracia, eu coloco justamente e associo ao que eu acabei de colocar. se as tecnologias são frutos dessas construções históricas e a democracia também é fruto dessa construção histórica, é importante a gente pensar que a democracia não é um valor em si mesmo. Ela não é algo que a gente está perseguindo e que, em algum momento, a gente vai alcançar o dharma democrático, em que todos nós ficaremos felizes com o poder totalmente distribuído e acessível, ou seja, você ter sociedades justas, de fato, alcançando esse dharma democrático, mas negar as possibilidades que a tecnologia pode trazer para as inovações democráticas talvez seja nós anteciparmos a possibilidade de experimentação – ah, você está aqui – talvez a gente antecipar a possibilidade de experimentação de construir democracias em um outro formato e com novos pilares de relação. E aí eu vou colocar um exemplo – eu estou trazendo a coisa do robô, porque eu acho que o robô realmente é uma questão muito delicada, mas uma outra tecnologia que vem sendo muito debatida e que eu acho que é uma oportunidade enorme para se pensar uma democracia 3.0, que é o blockchain. Eu falei esse palavrão e agora talvez muitas pessoas dormiram, porque esse palavrão eu sempre prometo que não vou falar, mas não tem como não falar. O blockchain é uma tecnologia que cria redes distribuídas e pessoas estão falando que ela já é uma nova internet. A internet, quando ela surgiu, ela surgiu de forma descentralizada, com a utopia de construir algo primeiro militar, mas depois com a apropriação da internet pelos hackers, de ser um espaço anárquico de distribuição de poder e que, enfim, todos teriam acesso e aí vem todo esse discurso de internet de território livre, liberdade de expressão e tudo isso. Só que a internet, quando ela foi construída, ela tinha limitadores tecnológicos que não permitiam colocar junto dela um elemento superimportante para a construção, inclusive, de sociedades democráticas, que é o elemento da confiança. Você, hoje, na internet, você tem trocas velozes de informação e as pessoas acumulam HDs com muita informação, só que essa informação distribuída, ela não é facilmente verificável. então, você incorre em problemas sociais como o fake news, como fraudes, piching e outras coisas. Com o blockchain, você tem a possibilidade de criar uma rede que é, ao mesmo tempo, distribuída de informação, mas que é fortemente ancorada em elementos de confiança. Imagina uma sociedade que se conecta e utiliza a tecnologia como forma de estruturação e de tomada de decisão, inclusive do exercício do poder, com um exercício fortemente descentralizado. É muito do que vários movimentos de esquerda já sonharam um dia, no sentido de você desconcentrar o poder e conseguir distribuí-lo para o exercício legítimo e distribuído entre as populações. Então, desculpa se eu fui muito alto, mas, voltando à questão dos robôs ou não, os robôs em si hoje foram criados, aliás, os robôs não foram criados com o intuito de fraudar e de impulsionar fake news e manipular discurso público. Tem gente se apropriando dessa tecnologia e aplicando para esse fim. Mas eu acho que sim, robôs, assim como blockchain, assim como diversas outras tecnologias que estão sendo forjadas por militantes anônimos, hackers espalhados por todo o mundo, têm um potencial enorme de construir uma nova democracia que a gente jamais imaginou. Então, é importante que a gente não se feche e pensando nisso como isso não sendo compatível com a democracia. Talvez hajam alguns percalços nesse interim que podem, inclusive, balançar a democracia. Mas eu acho que acreditar na ética hacker e olhar para o futuro em outros modelos que talvez a gente nem consiga imaginar agora é superimportante. Sobre regulamentar o Facebook, respondendo rápido, o marco civil da internet. O marco civil da internet é uma lei vigente que garante direitos e deveres dos usuários da internet e, inclusive, tem regras específicas com relação a discursos falsos, difamação e as pessoas, e mecanismos, inclusive, para a proteção das pessoas, tanto da liberdade de expressão quanto a instrumentos que essas pessoas usem para se defender de ataques e outras coisas. E, por fim, se regulamentar esses dispositivos poderia assegurar a democracia e se isso não seria uma visão inocência. Retomo o meu argumento inicial de que a democracia é um processo em construção. Então, a regulamentação por si só, e eu gosto sempre de enfatizar isso, leis não resolvem o problema. Eu discordo plenamente daquela ideia de que você vai editar uma lei e vai, num passe de mágica, resolver todos os problemas. O marco civil da internet é um exemplo. O marco civil da internet estabeleceu regras e direitos, só que hoje a gente tem revendo o marco civil, atualizando o marco civil, reinterpretando o marco civil, porque esse é um exercício em construção. Ano que vem, eu acho que o mais importante que tudo que a gente já tem previsto que vai dar problema, a gente já consiga antecipar isso, criando regulamentação ou políticas públicas ou outra coisa que a gente consiga se preparar a isso. Mas, para o que a gente não venha, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Vai complementar? Bom, em relação às tecnologias, enquanto ele estava falando, o Marcos, eu estava pensando, vou pegar um pouco a carona do que ele falou. ele falou da ideia de, por exemplo, que a confiança é fundamental na democracia, de fato. Então, eu queria pegar um pouco essa ideia sua, segundo a qual a confiança é importante, a confiança nos líderes, a confiança nas instituições, para que as instituições ganhem legitimidade no cotidiano. Se você não confia nas instituições, não confia na liderança, você sempre vai, no sentido de, ultrapassar o espaço da legalidade, porque você não confia nas instituições. Então, do meu ponto de vista, a internet, o Facebook, as redes sociais, só conseguiram garantir o espaço que elas têm de credibilidade em função de um problema muito maior que antecede as próprias redes sociais, que é o problema da desconfiança dos indivíduos nas lideranças políticas e nos líderes políticos. Então, elas precisam de novas formas, de novos discursos, e esses discursos que circulam dentro das redes sociais, seja o WhatsApp, etc., eles vêm de uma fonte, de uma fonte que têm credibilidade naquele grupo. Então, você não acredita na internet, você não acredita nas redes sociais, você acredita naquele indivíduo que lhe passou esta notícia. Então, portanto, se coloca de novo a questão da ausência da confiança na democracia, a ausência das confianças nas lideranças coletivas, e, no seu lugar, as redes conseguem não só criar novas lideranças, portanto, são espaços de novas formas de representação não institucionais, ou fazer com que as informações somente ganhem credibilidade, porque elas foram compartilhadas em alguém que você confia. Ora, por que você confia no Olavo? Por que você confia no Bolsonaro? Por que você confia na socialista morena? Porque, a princípio, você tem ideias que são compartilhadas, distribuídas por padrões ideológicos ou políticos que são expressos pelo Bolsonaro ou pelo Olavo ou pela socialista morena. Então, a notícia que chega até você vai ser repassada ou distribuída por um líder no qual você confia. Então, novamente, a distribuição de notícias depende da credibilidade da fonte e a seleção da fonte é uma escolha política e ou ideológica, não é aleatória, produzida apenas por robôs. No sentido aí de restituir as internets e as redes aos seus lugares. São lugares que produzem atitudes políticas, sim, mas elas não são tudo isso, se elas não vêm acompanhadas de credibilidade nas lideranças que emitem discursos que são, a princípio, produzidos para fora do espaço, das próprias redes sociais. Em relação à democracia, à tecnologia, eu tenho uma visão não pessimista, mas uma visão menos positiva, digamos, em relação à democracia. A maior parte das discussões hoje já se coloca, já se fala, já existe quase um consenso numa crise da democracia em função da crise, novamente, do vazio da representação. Os partidos pouco representam, porque eles estão numa função muito mais procedimental e governativa de recrutamento de lideranças e competição eleitoral do que na função representativa. Então, é nesse sentido que as redes sociais se colocam no lugar das estruturas representativas que estavam antes colocadas nos partidos políticos. Do meu ponto de vista, portanto, a gente sofre uma profunda crise de representação e as redes e os discursos nas redes só existem em função da crise, na própria capacidade da política ser a fonte de tomada das decisões ou da criação de espaços coletivos. Então, eu acho que a gente tem um processo de crise da política, de ausência da política, ausência de representação e, por isso, essas tecnologias ocupam esse vazio, esse vazio da representação. Então, eu sou um pouco menos otimista em relação à possibilidade das tecnologias atuarem na democratização daquilo que virá após essa democracia complexa e essa democracia em crise. Por outro lado, para terminar, a moça já avisou ali, nós temos um populismo autoritário, crescente, detectado nas principais pesquisas pelos principais cientistas políticos. E esse populismo, ele se encontra com essas novas formas de atuação e de discursos das redes sociais. sociais. Então, as redes sociais são fundamentais na produção de novas lideranças populistas, sem a intermediação dos partidos políticos, numa crise profunda de representação. Então, enfim, acho que foi essa a pergunta que eu poderia falar a respeito das tecnologias. e as tecnologias nascem por uma vontade. Lembrei agora de uma coisa pequenininha, quando disseram que o Santos Dumont ficou muito triste porque ele inventou o avião e o avião produziu guerras, foi usado para fazer guerras. As tecnologias são inventadas, podem ter um fim ideológico na invenção, só que esse fim vai mudando, ele é apropriado, e elas não têm responsabilidade, do meu ponto de vista, para a democracia funcionar ou deixar de funcionar. Acho que elas têm um papel menor do que você imagina. Eu tive um insight e lembrei de uma coisa que eu sempre falo quando falo com a professora Mara, que é importante a gente diferenciar política digital de democracia digital. tem várias questões da democracia digital, nem vamos entrar nesse debate, mas é importante diferenciar essas duas coisas. O que Outright, MBL, esse povo está fazendo é política digital, ou seja, eles estão usando a tecnologia para influenciar o discurso político, mas isso não é democrático, porque eles têm um discurso, inclusive, anti-democracia, que combate os valores democráticos. Então, é importante essa diferença para a democracia digital. Democracia digital é pensar como a tecnologia pode melhorar democracias. E aí vem justamente o resgate da tecnologia. Ela não é neutra, mas ela também é muito determinada pelo uso que se faz dela. A energia atômica originalmente foi pensada para a produção de energia, e aí foi um país lá e transformou aquilo em bomba. Assim como o avião era para conectar pessoas e voar pelo mundo e virou para fazer guerra. Assim como a internet, os robôs e outras coisas tinham outro fim e que agora estão sendo usados por grupos políticos para, enfim, de uma maneira anti-democrática. Então, é importante a gente se ater e saber diferenciar muito bem e saber que a democracia não é isso e que a gente pode, sim, usar a tecnologia para aprimorar e para aprofundar processos democráticos. Acho que as pessoas cansaram da gente. Não, espera aí que nós temos ainda uma pergunta aqui. Bom, a Olívia Lopes quer saber se não seria o momento de os partidos investirem em seus membros mais jovens e antenados com toda essa modernidade, com pensamentos mais progressistas. acho que o desafio da renovação partidária e da renovação daquelas políticas é superimportante. O problema é que os partidos ainda não se atualizaram. Aliás, o que eu sempre falo é que a política ainda está vivendo o século XX, enquanto até governos vêm se atualizando mais do que a própria política, no sentido de governos que promovem políticas de governo aberto, de integração participativa. A Assembleia aqui, por exemplo, é um exemplo de órgão público que olha para o século XXI, pensa na integração tecnológica e como isso pode transformar, e, inclusive, isso atrai a juventude a estar aqui e se envolvendo nesses processos. Eu acho que é importante ter essa visão, mas não adianta só ser discurso. É importante que os partidos renovem suas práticas para conseguir também atrair e renovar essas lideranças. aí a gente não sabe se isso vai acontecer de forma suave ou traumática. Talvez possa acontecer de forma traumática, se chegar a um limite que o sistema político já não consiga mais responder e se renovar, possa haver uma catástrofe para surgir um novo modelo de representação. Mas, assim, eu espero muito que os partidos políticos olhem para isso e percebam que é preciso dar uma oxigenada nesse modelo de relação e no modelo que se faz política hoje, no Brasil e no mundo. Jovens. Eu acho que juventude é um conceito heterogêneo. Nós temos jovens e jovens, nós temos jovens das periferias, nós temos jovens da Zona Sul, nós temos jovens que estudam no Colégio Beluni, nós temos jovens que não têm sequer acesso à educação e jovens que não têm sequer inclusão digital. Então, eu acho que os partidos deveriam falar para a sociedade, deveriam falar para os jovens. Quais jovens? Os jovens, hoje, a maior parte dos eleitores de Bolsonaro são dos jovens que têm acesso às redes sociais que são sofisticados, que são escolarizados. Então, sim, os jovens podem se integrar ou não. Alguns jovens da periferia não se integram na política porque eles estão desintegrados do sistema político, desintegrados do sistema econômico, eles não estão sequer incluídos socialmente para poder produzir um debate político. Outros jovens estão, sim, integrados. Os jovens que estão, enfim, nas redes sociais que fazem parte do debate político, que têm disponibilidade, que têm tempo para exercitar a política, porque, para exercitar a política, você tem que ter ócio para você ter o exercício da política, você tem que ter tempo para você discutir política. Então, eu acho que existem diversos jovens. A gente fez uma pesquisa em Belo Horizonte, em 2010, com jovens. A primeira questão da nossa pesquisa foi discutir o que é jovem, o que é categoria jovem, o que significa ser jovem. Ser jovem são pessoas até 24 anos. Esse grupo, como é que é esse grupo? São grupos completamente heterogêneos. Nós observamos que não são só grupos heterogêneos no sentido da participação social deles, da participação política, como também são heterogêneos naquilo que eles pensam. Nessa pesquisa que nós fizemos com jovens, uma grande parte deles se informava pela política através das redes sociais. Naquele momento, em 2010, eram 16%, quando a população da cidade era de apenas 6% que tinham acesso às redes sociais. E nós observamos, observação número 1, a maior parte desses jovens participava. Sim, participava de onde? Participava de entidades religiosas. Acabou o ideal de participação política dos jovens utópicos, revolucionários e rebeldes que vão transformar o mundo, porque apenas 0,1% tinham interesse na política. Uma parte considerava que a política era um espaço impuro da corrupção, que era um espaço muito negativo, e eles se integravam na participação através da religião. 80% deles consideravam que o ensino religioso deveria ser obrigatório. Então, assim, não existe um jovem que, a princípio, se forma uma categoria a juventude. E a juventude de Belo Horizonte que nós pesquisamos era negra, evangélica e queria o ensino religioso, era intolerante, era contra o aborto, era contra a união das pessoas, mesmo sexo, era contra a liberação das drogas, era a favor da pena de morte e era contra a reforma agrária. Esse era o jovem que nós tínhamos em Belo Horizonte em 2010. Então, se esse jovem foi integrado para um partido político, se naquele momento esse jovem de Belo Horizonte fosse integrado, e é interessante que a gente detectou isso antes desse movimento conservador. Eles tinham uma coisa em comum, tanto os jovens católicos ou evangélicos, mas muito conservadores, quanto os não conservadores. Quais os valores que eles tinham em comum? Eles achavam que o papel do Estado deveria ser de olhar pelo meio ambiente, que é um valor pós-materialista, e, além de olhar para o meio ambiente, aumentar a participação. Ora, se esses jovens conservadores, etc., contra tudo isso que está aí, mas a favor do ensino religioso, participassem, eles não iriam participar dos partidos políticos, eles iriam participar de movimentos religiosos. Então, a inclusão dos jovens no debate, ela depende de que jovem que a gente está falando, de como que a gente quer incluir esses jovens, se a maioria dos jovens brasileiros estão excluídos, se não mortos, todos os dias, pela violência policial, se não mortos, todos os dias, porque a violência é um cotidiano na sua vida. Então, é muito difícil que os partidos cheguem até esses jovens, porque, antes dos partidos chegarem, o Estado não chega com políticas públicas para esses jovens, e quem chega no lugar do Estado próximo a esses jovens são as igrejas neopentecostais. Então, sim, eles estão sendo integrados no sistema político através do neopentecostalismo, estão sendo integrados, sim, pelos grupos mais conservadores, tanto os jovens mais escolarizados, porque querem um país excludente, intolerante, quanto os jovens não escolarizados, que, em função da proximidade com igrejas mais conservadoras, estão sendo incluídos no sistema através de igrejas mais conservadoras. por isso que eu acho que nós temos um problema para a democracia no Brasil. Muito sério e muito grande o que é potencializado pela extrema desigualdade e pela extrema violência que a gente tem no Brasil. As redes sociais podem democratizar esse espaço, sim, mas, no espaço de uma estrutura violenta e desigual no Brasil, as redes sociais podem, no máximo, denunciar isto. Eu não sei como elas seriam utilizadas para democratizar uma estrutura hierarquicamente excludente como a estrutura social brasileira. Marco, gostaria de complementar essa pergunta. Bom, pessoal, então, agradecendo aqui a presença de todos vocês, agradecendo a professora Elcimara, agradecendo o Marco e... A gente pode agradecer a vocês também? Claro, deve. Eu também, professora, para mim foi uma honra compartilhar, mais uma vez, eu falei no começo, estou falando no final, foi uma honra também, aprendi muito contigo, infelizmente, eu não fiz nenhum crédito, mas agora estou provocado ano que vem me inscrever em alguma disciplina sua lá no programa. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, aprendi muito com as suas tecnologias. Que bom. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.